No nosso quadro Dica Nobre de hoje, eu estou aqui com o João Arames, que é o responsável administrativo do restaurante Mais Sabor. Esse restaurante Mais Sabor é um restaurante que fornece quentinhas e tem todo um diferencial. Hoje nós vamos conversar com ele e mostrar um pouco aqui de como é que é distribuído essas quentinhas para você que vai fazer o seu pedido, porque também tem um aplicativo e são muitas informações que você precisa saber para pedir, lógico, a comida do Mais Sabor. Então, em primeiro lugar, bem-vindo ao programa Novo. Obrigado. Vamos falar, então, primeiramente, o que é o restaurante Mais Sabor. Nosso restaurante é uma empresa familiar, nós já estamos há mais de 15 anos no mercado. Graças a Deus, temos uma clientela fiel, temos uma grande variedade de comida, e ainda fornecemos as mais variadas opções de canais de atendimento para os clientes, ou seja, com aplicativos, WhatsApp, telefone. É a forma mais fácil para o cliente. A gente procura oferecer o melhor que seja para ele. E vocês têm dois grandes diferenciais, né? Isso que eu queria que você falasse. Um é esse aplicativo que você pode pedir e o outro é essa variedade que vocês têm de opções para montar quentinhas. Sim, nós temos por dia de 12 a 14 opções diferentes de opções principais. Cortes de frango, carne bovina, suína, torta, peixes, camarão, caranguejo. A variedade é muito grande e vai variando a cada dia. Cada dia que você pedir o nosso cardápio, nós vamos te enviar novas opções. E a gente zela muito pela individualidade de cada pessoa, o gosto dela. Cada pessoa pode montar seu prato do jeito que quiser. Nós temos 10 opções de acompanhamento por dia, diferente, respeitando a singularidade de cada pessoa. Se ela quiser comer só salada, ela pode escolher várias opções de salada. Só arroz, só macarrão, para acompanhar seu pedido, sua opção principal. Então, nós vamos sempre montar o prato do jeito que o cliente quiser. E me fale do aplicativo, porque quem faz pelo aplicativo também recebe outras vantagens, né? Sim, nós oferecemos bebidas ou frutas como brinde para quem faz o pedido no aplicativo. Além de acumular pontos também para trocar por sobremesas. Pois, com ele, a pessoa se conecta mais fácil com a gente. Ela recebe notificações sobre novidades. E você também ainda tem a questão de como chegar até o cliente essas quentinhas. Como é que é feita a entrega? Nossa logística, ela tem nosso time 16 motoboys. É um grupo bom para atender toda a cidade. Nós atendemos praticamente toda a cidade e procuramos oferecer frete grátis a todos os bairros. Alguns ainda não conseguimos, mas a gente está pronto para atender qualquer bairro. Independente de chuva, sol, qualquer dificuldade que seja, a gente entrega. A pessoa só precisa fazer o seu pedido e pode ficar despreocupada. Ela vai receber o seu pedido no horário programado. Estamos sempre dispostos a dar informações sobre a entrega, se vai demorar, se vai chegar. João, antes de a gente mostrar um pouco desses pratos aqui que já estão montados, de como monta a sua quentinha, que é de encher os olhos e, lógico, o sabor. Nós vamos falar como é que funciona para quem tem empresa, tem vários funcionários. Como é que é feito esse contrato? Sim, nós atendemos a várias empresas e algumas delas têm mais de 30 funcionários. Só que nós deixamos bem claro que cada um desses funcionários pode montar seu pedido do jeito que quiser. Nós o tratamos como todos os outros clientes, até porque cada cliente nós tratamos como se fosse único. Então, ele vai sentir como se ele fosse especial, porque ele é especial para a gente. Então, independente do plano acordado com qualquer empresa que seja, seus funcionários vão receber seus pedidos de forma individual. Isso que é o bacana. E nós vamos falar em pedido individual, vamos falar um pouco de cada prato montado aqui. Que, como você disse, você tem várias opções de escolha que você pode colocar, além do prato principal. Sim, aqui temos uma das melhores opções, no caso da costelinha suína. Essa aqui tem pessoas que esperam a semana todinha para poder comer, porque realmente é muito bom. Aqui nós temos um também dos nossos pratos carro-chefe, que é o assado de panela ao molho madeira. É uma carne bem mole, que ela vem recheada e regada ao molho madeira. Nós temos também a bisteca, que a gente procura deixar ela bem suculenta, para que o cliente receba ela bem quentinha. E ali temos também o filé de pescada milanesa, pois é a melhor parte do pescada e a gente deixa ela bem crocante, o empanado. E nossa sobremesa, que todos adoram, e inclusive é um dos benefícios de pedir pelo aplicativo, é o pudim. É muito deliciosa e não é doce sem adição de açúcar, então vale muito a pena conhecer. Lembrando também que o Mais Sabor não trabalha só com quentinhas e o restaurante lá no João Paulo, para que você possa ir lá e almoçar. Eles também trabalham com eventos de um modo geral, não é isso? Sim, nós fornecemos mocotó, feijoada, café da manhã, buffet de massas, tudo que o cliente quiser para o seu evento, a gente consegue fornecer. Ele basta nos dizer uma ideia que ele tem, a gente monta o melhor plano, a gente monta o melhor cardápio, tudo para que o evento dele seja único e inesquecível. É isso aí, então seu evento personalizado aqui com o Mais Sabor. Mais uma vez eu vou tornar a repetir aqui o telefone de contato, o endereço e o aplicativo para você fazer o seu pedido. Venha, Mais Sabor!